Conta aí com intervenções na 32ª Festa Nacional do Peixe e hoje a gente vai conversar com o cara que domina os restaurantes aqui da Festa do Peixe porque há mais de 15 anos o nosso amigo Jonathan trabalha nesse setor na festa e bota o pessoal para comer aqui Com certeza Edu, Edu estamos há 15 anos já na feira trazendo os pratos deliciosos pessoal, servindo porções de violinha servindo o kit para duas pessoas, quatro pessoas nossa famosa tainha, um molho de camarão o pessoal gosta bastante Edu Show de bola, como é que está sendo esse ano aqui Jonathan? Pós pandemia o pessoal estava oriçado, querendo sair de casa para fazer uma muvuca, para fazer uma festa, deixar uns pila, comer bem Maravilhoso, o pessoal está gostando, está vindo e o interessante, está gastando Edu, está gastando, está maravilhoso só temos a ser abençoado, muito Coisa boa E os pratos da casa, o que tu tem para nós aqui que eu já olhei antes ali com meus olhos arregalados de fome que prato é esse? Edu, especialmente a nossa violinha, especial o prato mais pedido, o pessoal senta, a primeira coisa que pede é uma tainha e uma violinha da casa sensacional, o nosso prato chefe da casa hoje E a violinha é um peixe de água doce? É água doce, é água doce o pessoal fica... é uma tainha e uma violinha, já é um kit que a gente fala o pessoal senta com uma tainha e uma viola Coisa boa E eu que não sou bobo nem nada, vou aproveitar, estou aqui entrevistando o pessoal nada mais justo do que degustar esse prato Por favor Vamos lá, vou até baixar o microfone aqui Pera aí, uma coisa de cada vez Olha aí O limãozinho em cima? O limãozinho em cima, Edu O que tem o limãozinho em cima? O limãozinho em cima Vou botar o limãozinho aqui Esse aqui também Ah, que maravilha Vamos ver Tá aprovado, irmão, tá aí, Edu? Aprovadíssimo